Em busca de um trabalho! Que droga! Até agora, procurando emprego e não achei ainda. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu carro e vou procurar um trabalho. Ai, que dia lindo! O verão tá muito bom. Vou ajudar o moço com esses papéis, vou arranjar o emprego. Cheguei! Meu anjo, você tá ali, né? Eu vou te pegar, anjo! Eu não vou dizer você fazer isso! Ai, minha cara! Meu ralpo, não! Não é meu anjo! Volta em volta! Meu anjo, você sabe quem tá aí precisando de um empregado? Ah, que coincidência, eu mesmo que desceu o currículo. Ah, tamo aqui, tamo. Tá certo, o trabalho já é seu. Muito obrigado! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém.